Sai do barco eles? Não, tô falando que eles já saíram da Pó. Não, você quer me escolar? Eu consigo segurar mais escolar. Volta, 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 volta. Eu consigo segurar o barco aqui ao baixo. Cara, estão falando que eles não saíram, tem certeza? Tá aí, tá aí. Eles já saíram da Pó, cara. Já saíram do que você acha que o cara... Vem lá, vem lá... Tá, vem lá... Ai, vai lá... Tá, deixa, deixa, deixa... Vem, tá aí, vem, tá aí. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Volta, 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 доem. Segura o clichê o vatten, volta, doop. Puxaramforos. Vai, sai, sai! Eles estão tudo imprevel? Estão tudo imprevel. documents kainora. Ah, volta para o Norte, volta. Não dá, não dá espaço. Fica, fica mais para o Norte aqui, onde eles caminharam. Não tem visão de avalanche, velho. Relaxa. Vem, Hiroquim, vem. Vem, Hiroquim, vem. Valeu, Maqui. Ah, mano, na moral, velho. Não dá pra chegar mais. Não dá pra chegar mais. Não dá pra chegar mais. Não deixa espaço no meio do time. Não dá pra chegar mais. Não dá pra chegar mais. Se ele quiser ver o que tá acontecendo aqui no Norte, ele bota a cara, velho. Dá pra deixar mais o time pro Norte ainda, tá ligado, né, Maqui? A gente segura tudo aqui, hein. Vai mais pro Norte ainda o time, não. Só o time, só o time. Só o time, só o time. Só o time. 80 menos, né, cara? Pelo amor de Deus.